Poucos jogos de um estilo, a gente pode dizer que foram cara de uma geração, e que esse jogo representa aquela geração. Por exemplo, no caso de jogos de FPS, os jogos de tiro em primeira pessoa, na quinta geração de videogames, com certeza, GoldenEye 007 de Nintendo 64 e Medal of Honor do primeiro Playstation, sempre figuram nas listas de jogos icônicos daquela geração. E na geração seguinte, sem dúvida nenhuma, um jogo que foi inspirado nesses dois outros jogos citados, é o jogo que encabeça a lista de jogos mais aclamados da sexta geração. E é claro que eu estou falando de Black, um jogo conhecido pela sua imensa dificuldade, mas que ganhou uma legião de fãs no mundo todo. Um verdadeiro clássico do videogame mais vendido de todos os tempos, o Playstation 2. No vídeo de hoje, vamos saber de onde vieram as ideias para a criação de Black. Como foi o seu desenvolvimento? Como Black se tornou o FPS mais notável daquela época? Como foi seu lançamento e sua recepção? E por que nunca teve uma continuação? É isso e muito mais que a gente vai ver no vídeo de hoje, de como foi a criação e desenvolvimento de Black. Então, bora! A história de Black começa com seu diretor, Alex Ward. Como muitos de nós, Alex era um grande fã de jogos de tiro em consoles, especialmente aqueles lançados no Nintendo 64, como GoldenEye 007 e Turok. Ele era o que poderíamos dizer como um jogador casual desse tipo de jogo. Até que um amigo lhe apresentou um jogo que iria mudar tudo e influenciar Alex a querer fazer algo parecido algum dia. A tal influência é nada mais, nada menos que Medal of Honor, do primeiro Playstation. Sim, aquele jogo produzido por Steven Spielberg. Alex passou um final de semana inteirinho jogando o game, apaixonando-se principalmente pela qualidade sonora do jogo e seu fator imersivo. Ele se sentiu tão transportado para dentro do jogo, que ele até descreve uma sensação de realismo, como se estivesse num campo de batalha. Ele chegou até a sonhar que estava dentro do jogo, de tão impressionado que estava com toda aquela experiência. Alguns anos mais tarde, sua paixão por jogos do tipo fez com que ele tomasse a decisão de trocar sua carreira, se juntando a desenvolvedora Critérium Games, em Guilford, na Inglaterra. Até 2004, o estúdio desenvolvia jogos de esporte e corrida para diversas plataformas e publishers notáveis, como a Virgin Interactive, Ubisoft, Namco e Electronic Arts. De alguma forma, a EA viu tanto potencial naquele estúdio britânico, que acabou decidindo comprá-lo em 2004. Agora, como subsidiária de uma multimilionária, a Critérium Games tinha um investimento para projetos bem mais ousados que jogos esportivos. Em um primeiro instante, o empenho total do estúdio foi dar sequência a uma franquia de muito sucesso na geração, a franquia de jogos Burnout. Foi nesse período que Alex começou a cogitar com os desenvolvedores a possibilidade de tirar do papel um projeto audacioso, que ele tinha, pelo menos, desde 2001. O gatilho para o projeto Júpiter. Esse gatilho foi literalmente um gatilho. Que me desculpe o trocadilho aí, hein? Depois de experiências reais em estandes de tiro, Alex se via tomado pela adrenalina e quis transportar aquela experiência para os videogames. E ele não estava simplesmente se referindo a mais um entre tantos jogos de tiro. Ele queria algo que realmente proporcionasse uma experiência real de disparar uma arma. Com direito a toda a física envolvida no disparo. Iluminação, ruído, recuo, a cápsula voando e toda a destruição que o projétil causava. Alex se tornou tão entusiasta do estande de tiro que ele viajava do Reino Unido até Las Vegas. Só para poder disparar algumas armas. Ele repetiu esse trajeto por anos, até acumular bagagem suficiente para chegar nos desenvolvedores e dizer Olha aí, meu filho, um jogo de tiro precisa ser assim, assim e assim. Desde que trabalhou no primeiro título da franquia Burnout, Alex tinha um projeto que foi nomeado Projeto Júpiter. Mas aí você vai me perguntar, né? Mas e Sui? Não tem nada de exploração espacial no jogo Black. Por que esse raio de nome Júpiter? A resposta é que Alex realmente queria um nome assim. Sem sentido. Segundo o relato, ele havia visitado conferências de desenvolvedores da SEGA. E algo muito importante que ele aprendeu lá, foi a importância de usar codinomes bizarros e sem relação com o jogo em desenvolvimento. É mole o que mais? No fim das contas, o jogo até poderia ter sido algo relacionado com um shooter de exploração espacial. Isto porque Alex não tinha nada em mente sobre a narrativa do jogo. Ele sabia que, para disparar armas, alguém precisava dispará-las. E alguém precisava ser alvo do disparo. Ele só não sabia quem e por quais motivos. Com a chegada do Playstation 2 estourando no mercado norte-americano, Alex sabia que era a oportunidade perfeita para fazer seu emocionante shooter ser aceito por lá. Ciente que americanos adoram mídias baseadas em conflitos reais, ele cogitou a possibilidade de uma espécie de Medal of Honor na Rússia. Já que ele imaginava que seria ok para o público Yankee fuzilar russos em um jogo de videogame, por conta dos recentes conflitos da Guerra Fria. Com isso, Alex mergulhou de cabeça no conflito da Guerra Fria. E tudo relacionado com a cultura soviética. Pesquisou a geografia da região, a geopolítica daquele período. Foi a fundo em estratégias e tecnologias de combate. Até se tornou um grande entusiasta da agência espacial russa. De suas pesquisas, fez diversas anotações e impressões que ele manteve em uma pasta. Que ele fez questão de dizer que era da cor preta. Será que daí que viria o nome do jogo? O desenvolvimento de Black A ideia estava praticamente firmada nas pesquisas e anotações de Alex. Seria algum conflito contra os russos. Em um período moderno, que viabilizasse a utilização de armas mais avançadas que na Guerra Fria. A motivação do protagonista seria frear algum tipo de ameaça terrorista nuclear. Só que aí, o idealizador do jogo encontrou um grande problema. Ele começou a ver diversas obras utilizando a mesma temática. O antiterrorismo nuclear em outras mídias. E o último prego no caixão da sua ideia, veio de uma franquia que ele sempre foi muito fã. Metal Gear Alex diz que se surpreendeu ao ver Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty. Que trazia elementos narrativos que ele pretendia inserir em seu jogo. Em respeito ao ídolo Hideo Kojima, ele jogou a toalha sobre essa narrativa. Ou pelo menos, parte dela. Ainda assim, resolveu arregaçar as mangas e focar na real proposta de Black. Ofereceu uma experiência realista no manuseamento de armas de fogo. Focando no detalhamento da física envolvida. Desde o som do disparo, até as colisões pós impacto. A narrativa, que está longe de ser seu ponto forte. Acabou entrando em estágios avançados de desenvolvimento. Sem nenhum remorso por parte dos desenvolvedores. Em inserir algo bem batido e repleto de clichês. Afinal, eles não estavam competindo contra jogos que tinham uma baita história ou coisa do tipo. Eles se perguntavam algo como. Será que nós podemos fazer um jogo tão bom ou melhor que Medal of Honor ou Red Faction? E até Killzone? E a resposta deles era sempre sim. A equipe de desenvolvimento estava bem confiante com o sucesso da franquia Burnout. Eles haviam revolucionado a forma como que os jogos de corrida eram percebidos. E eles queriam fazer o mesmo com jogos de FPS. E de certa forma, conseguiram. Também com a gigante Electronic Arts por trás. E toda a bagagem de Alex. Como não conseguiriam? As proezas de Black. Dificuldade. Black é um jogo extremamente punitivo. E é frequentemente mencionado como um dos jogos de tiro mais difíceis de todos os tempos. Isto é algo do qual os desenvolvedores se orgulham. Afinal, eles queriam proporcionar uma experiência bem realista. E não é fácil estar no meio de um tiroteio. Bom, eu nunca estive em um. Mas imagino que realmente não deva ser fácil. Realismo visual. É muito difícil pensar em um FPS de console com tanto detalhe visual quanto Black. A renderização das armas possui detalhes impressionantes para o Playstation 2. Ou até mesmo para o Xbox. E o ambiente não fica muito atrás. Mesmo pecando na iluminação em algumas áreas. Suas texturas são bem caprichadas. E embelezam bastante o level design. Realismo sonoro. Os desenvolvedores simplesmente não pouparam recursos em som design. Todo o departamento de som trabalhou aliado à programação. Para deixar o som do jogo completamente responsivo. Desde o ruído do ambiente ao som das armas e inimigos. Tudo estava conectado com a inteligência artificial do jogo. Para proporcionar um realismo sonoro cinematográfico. Tão cinematográfico que eles até resolveram pegar alguns sons do filme Die Hard. Ou Duro de Matar. Estreado por Bruce Willis. Só para incluir no game. Esse recurso não é nenhuma novidade na história dos videogames. Já que até mesmo Golden Axe andou utilizando os sons do filme Rambo. Programado para matar. Lá em 1989. E eu já contei essa história num vídeo aqui no canal. Mecânicas de destruição. Este é um ponto fortíssimo do jogo. Se você analisar o contexto da época. E os jogos lançados para consoles até então. É até dito que a essência de Black é a destruição. Já que ele não é aquele tipo de jogo com munição e recursos escassos. Que você precisa pensar bem ao mirar. Pelo contrário. Existe uma fartura de arsenal disponível para o jogador. E ele pode sair fuzilando e explodindo tudo e todos. Os efeitos de impacto. Aliado ao capricho sonoro. E ao realismo do disparo. São um show a parte. E colocam Black no mesmo patamar. Ou até mesmo acima de seus concorrentes. Mas será que o público realmente estaria receptivo. A mais um shooter de primeira pessoa. Mesmo sendo tão caprichado quanto Black. Lançamento e recepção. O lançamento de Black aconteceu no dia 24 de fevereiro de 2006 na Europa. Já a versão dos Estados Unidos chegou ao público logo depois. No dia 28. Com uma diferença de apenas 4 dias. Nas duas regiões. O jogo foi lançado para Playstation 2. E o Xbox original. E aqui no Japão. O game acabou dando as caras apenas no Playstation 2. Eu já falei aqui no canal num vídeo. Sobre a dificuldade que o Xbox teve. Para se difundir por aqui. Por isso alguns jogos do Xbox clássico. Nem foram lançados aqui no Japão. A recepção da crítica. Pode ser considerada boa. Algumas enaltecendo as qualidades que pontuamos aqui. E outras pontuando negativamente. A pobreza narrativa do jogo. Aspecto que Alex Ward. Deliberadamente negligenciou. Outras críticas. Apontaram como negativo. A falta de estratégias necessárias. Para passar alguns desafios. Bastando simplesmente. Partir para o combate direto. Preocupando-se em apenas. Em acertar os tiros. E evitar ser acertado. O que vamos combinar né. É mais que ok para um FPS. Cês não acha? Quanto aos fãs. Que é o que mais interessa. A coisa foi muito mais receptiva. Pelo Playstation 2. Se tratar de um console extremamente popular. Aliado a escassez de jogos de FPS. Em 2006. Fãs do gênero. Acabavam topando com o jogo. Que possui uma capa bem chamativa. Embora seu nome. Não revele absolutamente nada. Sobre o que o jogo é. Mas a arte frontal de Black. Já deixa bem claro. É um jogo de tiro. Muito. Muito tiro. Além de ser uma alternativa aos outros FPS. Que geralmente ofereciam uma campanha curta. Black conseguia prolongar a duração da jogatina. Por conta do seu fator dificuldade. Assim. Jogadores passavam um bom tempo. Aperfeiçoando sua mira. Para passar da terrível fase da ponte. Cês lembram dessa fase né. Considerado um dos maiores desafios da sua geração. Mas. E a sua continuação. Os fãs do jogo. Acabaram se tornando órfãos. Já que Black 2. Nunca viu a luz do dia. Houve uma revelação anônima. De que o jogo estaria em desenvolvimento. Para a sétima geração. Mas que acabou sendo cancelado. Depois do suposto vazamento. Alex Ward. Acabou revelando algumas imagens. Em seu Twitter. Para comprovar que o boato. Era real. Mas acabou deletando a postagem. Mais tarde. O mais próximo. De uma continuação. Veio com o jogo. Body Count. Um shooter desenvolvido. Por parte do time. De desenvolvedores de Black. Que agora. Trabalhavam no estúdio. Da Codemasters. A ideia. Era realmente. Fazer um sucessor espiritual. E angariar a fanbase de Black. Mas isso acabou não rolando. Body Count. Foi lançado em 2011. E foi de cara um fracasso de vendas. Também foi um fiasco nas críticas. E há diversos relatos. De fãs extremamente frustrados. Com a baixa qualidade do jogo. Muito aquém do seu antecessor espiritual. Quanto a Alex Ward. Ele acabou deixando a Critérium Games. Para fundar a Treefields Entertainment. Um estúdio independente. Que já desenvolveu jogos de esporte. De corrida. E também um shooter. Em realidade virtual. Embora Alex não tenha os direitos do jogo. Os fãs seguem seu trabalho. Na esperança que ele consiga. Oferecer um verdadeiro sucessor espiritual. Que Black merece. Mas eu quero saber de você. Qual a sua história com o jogo Black. Um verdadeiro clássico do Playstation 2. E da sexta geração de videogames. Sem dúvida. O FPS mais aclamado daquela época. Eu estou muito curioso. Me fala aí nos comentários. E se você quiser ganhar um coração meu. Escreve aí. Projeto Júpiter. Que era o codinome de Black. Antes de virar Black. Ah, e não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. Arroba Vitor Isui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. Já no Instagram. Eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui. Além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão. Então me segue lá. Arroba Vitor Isui. No Instagram e no Twitter. Eu sou o Isui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais. Obrigado. Vamos lá.